Vamos lá, vamos curtir o legal, essa música é uma homenagem a um amigo da gente, se foi meu amigo Paulão, quando ele tiver que ser em um lugar bem abençoado por Deus, vamos a Mascaré, Mascaré é um violão de ouro Desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz A belos devadeios tolos, a me torturar Fotografias recortadas, em jornal de folhas, a biú Eu vou te jogar, no pano de guarda-cofete Eu vou te jogar, no pano de guarda-cofete Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe o grão vizinho Há tantas violetas velhas, sem o colibre Quero usar, quem sabe, uma camisa de força Ou de velho Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu bafô Oh, 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 oh Agora, pego o caminhão da lona e vou ao nocaute outra vez. Quanto que tá encorretado sobre o calcadrão. Meus 20 anos de boy, that is over baby. Freud explica, não vou me sujar fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes já passou o meu carnaval. E isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, tô indo embora baby, no mais. Tô indo embora baby, baby, no mais. Tô indo embora baby, baby, no mais. Cidade viva! Oh, 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 oh. Ooooo...